E aí rapaziada, suave, QG Produtora, tamo aí ó, os MC, os DJ, tá ligado? Quem puder lá, ó, segue lá, tá ligado? No canal no YouTube, QG Produtora, curte, compartilha, e é nóis. Só o lançamento brabo, hein? Vamos lançar a minha vida aqui agora, rapaziada. É isso mesmo. A tropa de BH, já tem bloco e tem fuzil. Política prova, vai vir falar, para a fauna, tudo dirá, com a glória e cintura. Deixa a paz de pensão, que ela vai me dar condição, só porque os joys são vilão. Ando de carro, ando de moto, só na vi, só safar, aqui em BH, tá tudo monitorado aí. E o comentário é, olha quem passou, foi a melhora de vida que ficou pra mim, se acomodou. Tava de pouco, tava de só nada, eu dormi ontem, acordeu de conha lá na cama, gelada, calma, não, minha, e pelo instante, essa mulher só pode ter sido planta. Que eu queimei na noite, mas eu queria ser, não parar de ser seu barato. Eu não atendo, eu não respondo, tô driblando mais pro normal. Tô cheio de tesão, porque a novinha me chamou, pai, pra crê, tá querendo fuder. Tava gostoso demais, me faltou com a cabeça, ela lutando para, ai papai. Fiquei com o tesão, estava cheio de ódio. E quando eu fui jogar, o menino espiou nos meus olhos pra eu. No conceito e na tuas pernas, e tu ficou cheio de calo, eu botei na tua jeque. Então, não, 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 vou empurrar com carinho e machucar. No conceito e na tuas pernas, e tu ficou cheio de calo, eu botei na tua jeque. Então, não, 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 vou empurrar com carinho e machucar. No conceito e na tuas pernas, e tu ficou cheio de calo, eu botei na tua jeque. Tava mó tempão sem gravar, mas agora eu tô de volta. Tava mó tempão sem gravar, mas agora eu tô de volta. MV naquele pique, mandando só pras gostosa. O que o bagulho é louco, escuta só que essa parada. Vem, 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 pra chotar na vala. Vem, 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 pra teca safado. Vem, 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 pra chotar na vala. Amanheceu mais um dia, lembrei que eu tô soqueiro. E a noite é a mesa, mas tarde tem baí. Não tem pôr várias partes, e sacola só pra poder se enover. No mesmo lugar pra lá, não sei que tu quero ter. Mas espera um copinho que agora tô com o chão. A noite é uma criança e mais tarde tu vai comigo. Mas enquanto isso, aproveita o pai Quero ver tu balançando esta bunda Com vontade, vontade, vontade Com vontade, vontade Com vontade, vontade Olha, não vou esquecer Na moral, essa é a parada Eu tô com mano, HN HN do alvorada Porque o papo aqui é sério Olha só, tô muito louco E quem tá na gravação É o DL de um piolho Olha só, vou te dizer Que a rima nunca não para MV, J.O.P Essa aqui é a parada Olha só, bagulho é louco Se liga, a rima é sincera Ó, ó, tá na base Só servar e erva A madrugada toda eu machucando A tcheca dela vai Oi lá na base Só servar e erva A madrugada toda eu machucando A tcheca dela Ó, ó, DJ DL Menor bonzinho Vai, vem juntamente Com o brabo de Jerandim Não tô de brincadeira A parada é essa Tão falando por aí Que são os e mais de tcheca Depois do bailão MV vai mandar pra ela Ó, depois do bailão Os cria Da ideia nela Ó, ó Lá na base Só servar e erva A madrugada toda eu machucando Na tcheca dela Com vocês e pra vocês Olha não, doutora Esse papu é reto Que exemplo Ai, ai, ai Os carai da favela Eles gostam de ostentar Relógio, cordão de ouro Vários carros e várias motos Novinha, nós temos um monte E várias tchecas diferentes O armamento é de combate É melhor tu botar a cara Para nós É melhor tu botar a cara Obrigado.